O submarino tonelheiro é o terceiro de quatro submarinos da classe Riachuelo I, como o Maitá, foi construído 100% no Brasil pela ICN, Itaguaí Construções Navais, empresa criada para receber a transferência de tecnologia do construtor francês Naval Group. Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente francês Emmanuel Macron, ocorreu nesta quarta-feira, 27 de março, a cerimônia de lançamento do submarino tonelheiro ao mar. A primeira-dama, Janja, e o comandante da marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, dirigiram-se ao dispositivo onde a primeira-dama realizou a tradicional quebra da garrafa de champanhe no casco do submarino. Após o batismo, o comandante da marinha, acompanhado dos presidentes Lula e Macron e pelo ministro da defesa José Múcio Monteiro Filho, acionaram o chiplift que colocou o submarino no mar. O submarino ainda passará por testes para avaliar os sistemas de combate e navegação, além de sua estabilidade no mar. A embarcação faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSub, uma parceria entre o Brasil e França firmada em 2008, com orçamento de aproximadamente 40 bilhões de reais. O tonelheiro é o terceiro submarino convencional com propulsão diesel elétrico construído totalmente no Brasil, através do ProSub. O Programa de Transferência de Tecnologia entre os países pretende entregar cinco submarinos, sendo quatro convencionais e um nuclear, até 2033. Atualmente, dois submarinos desenvolvidos pelo ProSub já estão em operação, o Maitai e Riachuelo. O programa contempla ainda a construção do SBR Angostura S-43 e do submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, SCPN, Álvaro Alberto. Brasil entrará para um grupo seleto de países que possuem essa tecnologia. Atualmente, apenas seis países operam submarinos nucleares. Os países que atualmente possuem submarinos nucleares em suas marinhas incluem os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China e Índia. Em seu discurso, Macron disse, há 16 anos, este lugar de Itaguaí era apenas florestas e pântanos. Hoje é um dos estaleiros de construção de submarinos mais modernos do mundo. Tonelheiro vai ser sinônimo de uma vitória brasileira, mais industrial, mas sem dúvida uma vitória. A França acreditou nessa aventura ao lado de vocês, com todas as suas competências. Nós conseguimos construir. Hoje, posso dizer que vocês tinham razão em acreditar, e nós tínhamos razão em apoiar vocês, continuou. Essa parceria representa uma transferência inigualável de tecnologias. Jamais compartilhamos tanto o nosso know-how como com o Brasil, destacou Macron. Com 71,62 metros de comprimento, 6,2 metros de diâmetro e 15 metros de altura, o tonelheiro é o quinto submarino da frota brasileira e o terceiro com propulsão diesel elétrica construído totalmente no Brasil. O S-42 tem capacidade de deslocamento de 1.870 toneladas e pode ficar em operação por até 70 dias. O submarino foi construído para superar a profundidade de 250 metros e atingir uma velocidade máxima de 37 quilômetros por hora. Em seu interior, o tonelheiro pode transportar até 35 pessoas. Sua tripulação atual conta com 27 praças e 8 oficiais da marinha. O submarino conta com duas escotilhas e é dividido em 17 compartimentos principais. Com 14 submarinos vendidos internacionalmente pelo Naval Group, o Scorpene é um produto de referência essencial na área de submarinos convencionais de ataque, SSK, para marinhas de todo o mundo. O primeiro comprador foi o Chile, que no final dos anos 1990 encomendou duas unidades para substituir seus dois submarinos classe Oberon. Depois foi a vez da Malásia, que adquiriu duas unidades, incorporadas em 2009. A Índia foi o terceiro comprador, assinando em 2005 um contrato para seis unidades, que estão sendo construídas localmente com transferência de tecnologia. Criado em 2008, por meio da parceria estabelecida entre o Brasil e a França, o PROSUB tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais e a fabricação do primeiro submarino brasileiro convencionalmente armado com propulsão nuclear. Contempla, além dos submarinos, a construção de um complexo de infraestrutura industrial e de apoio à operação dos submarinos, que engloba os estaleiros, a base naval e a unidade de fabricação de estruturas metálicas, o FEM, no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. O PROSUB dotará a indústria brasileira da defesa com tecnologia nuclear de ponta. A concretização do programa fortalece, ainda, setores da indústria nacional de importância estratégica para o desenvolvimento econômico do país. Priorizando a aquisição de componentes fabricados no Brasil, o PROSUB é um forte incentivo ao nosso parque industrial. Como resultados iniciais, foi inaugurado o estaleiro naval de Itaguaí, N, no Rio de Janeiro, em 2018 e no mesmo ano foi lançado ao mar o submarino Riachuelo, o primeiro submarino construído no âmbito do programa. País com dimensões continentais de 8,5 mil quilômetros de costa, o Brasil tem o mar como uma forte referência em todo o seu desenvolvimento. A imensa riqueza das águas, do leito e do subsolo marinho nesse território justifica seu nome, Amazônia Azul. É nessa área marítima que os brasileiros desenvolvem atividades pesqueiras, 95% do nosso comércio exterior e a exploração de recursos biológicos e minerais. Para proteger esse patrimônio e garantir a soberania brasileira no mar, a Marinha do Brasil investe na expansão da força naval. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.